Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui na Record News, a partir de agora mais um programa Cidade Show. Hoje vamos mostrar algo diferente pra você. E pra você que é lojista também, que está ligado conosco aqui na telinha da Record News. Estou na cidade de Brusque, gente, pra apresentar pra você pro negócio. Uma feira realmente diferenciada, eu tenho certeza que pra você realmente é muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Então pra você que está ligado conosco no Oeste Catarinense, você que está no Sul, está na região de Joinville, Florianópolis, não tem problema. O importante é ficar ligado hoje aqui na Record News. Estou aqui com o Ademir, que é presidente da ProNegócio, da feira, que eu queria que tu falasse um pouquinho pra nós o que é o objetivo e a proposta da ProNegócio, que eu já sei que é sucesso, vem público de todo o país pra conhecer as novidades, a moda, o que as fábricas estão produzindo. Realmente é um diferencial. Ademir, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado, bom dia, bom dia aos espectadores da Record News. Vamos, essa semana estamos respirando moda aqui em Brusque, são quatro eventos que a Amp realiza no ano. Em janeiro nós temos a rodada de inverno, em maio a rodada de verão e em agosto a rodada de alto verão, que nós estamos agora. E em novembro nós temos um preview de inverno. Então, nessa edição, são 168 segmentos de fornecedores, de confeccionistas e nós estamos com mais de 600 compradores vindos de todo o Brasil pra negociar aqui esses produtos. Bom, você tá vendo aí que realmente que não para. A gente tá fazendo bate-papo e o pessoal tá aqui, tá agilizando, porque realmente é uma rodada de negócio. Aonde, aqui em Brusque, recebe visitas de lojistas de todo o Brasil, aproximadamente em torno de 600 lojistas que vêm de todo o território nacional, pra conhecer a tendência, as tendências e principalmente entender que aqui é só fabricante do estado de Santa Catarina. É isso? É isso mesmo. A gente realiza essas negociações. A ProNegócio é a maior rodada de negócios do Brasil e são fabricantes, apenas fabricantes, de Brusque e o estado de Santa Catarina. A ProNegócio, qual a edição? Nós estamos na 42ª edição, são 21 anos de ProNegócio. Nossa, gente, o legal é assim, o Ademir vai explicar pra você que é lojista que está aí em Chapecó, está em Criciúma ou qualquer cidade do estado de Santa Catarina. O ProNegócio, ele tem a proposta, o objetivo é feito um projeto pra você, pra que você que é lojista possa vir aqui na cidade de Brusque com toda uma infraestrutura, toda uma logística, toda uma estrutura realmente diferenciada. E é onde acontece uma mesa de negócio, é isso? Onde você vai conversar direto com o fabricante e o fabricante vai conversar direto com você. É mais ou menos isso, Ademir? Certo, Wilson, é isso mesmo. É um sistema diferenciado, uma logística diferenciada de feira, onde nós temos um showroom, onde temos todas as fábricas expondo no showroom. E o comprador entra sozinho, ele escolhe o produto que lhe interessa, ele senta num box e ele recebe daí o fabricante e o vendedor, onde as negociações são feitas diretas, fábrica e lojista. Então, com isso o lojista ganha muito, ele ganha tempo com isso, onde ele consegue fazer grandes negócios, ele consegue fazer muitos negócios durante o dia, é um sistema todo diferenciado. Bom, a Ampe, a associação aqui da cidade de Brusque, ela tem esse papel, esse papel fundamental, que é fazer com que realmente o mercado, aqueça o mercado, tenha essa proposta diferente, que é uma proposta realmente única, essa rodada de negócio. E por isso que a Ampe já está aí na 42ª edição. É um sucesso, gente. Nós vamos apresentar para você um pouquinho sobre o que acontece aqui nessa rodada de negócio. Você vai ficar curioso, hein? Aliás, na próxima edição, eu tenho certeza que você estará aqui também. Vamos apresentar para o pessoal, Demir? Ok, vamos mostrar aí, Wilson. Bom, então confira aí na telinha da Record News. 42ª Pro Negócio Alto Verão. Confira aí. 43ª Pro Negócio Alto Verão. 43ª Pro Negócio Alto Verão. Muito bem, assim o pessoal de casa pode conhecer e conferir um pouquinho mais sobre o que acontece aqui na Pro Negócio. Gente, Pro Negócio é aqui da cidade de Brusque. Você pode conhecer um pouquinho, realmente é um diferencial. É um negócio único, um negócio diferente mesmo. Então você viu, você notou, as negociações são fortes, logistas de todo o Brasil chegam a Brusque e encontram isso aí. Essas fábricas com esses produtos maravilhosos, com essas tendências que com certeza vão embelezar as vitrines de todo o Brasil. Bom, a Amp tem esse diferencial porque somente expõe mercadoria quem é fabricante de Santa Catarina. Isso é importante. Como o nosso programa está no ar para todo o estado de Santa Catarina, é importante a gente relembrar aqui que os expositores são indústrias, empresas do estado de Santa Catarina. É isso mesmo, só do estado de Santa Catarina e só fabricantes. E a gente lembra o seguinte, Wilson, que a Pro Negócio, o nosso slogan diz o seguinte, a moda do Brasil nasce aqui. Olha só, bom, se a moda do Brasil nasce aqui, você tem a oportunidade de conhecer muitas indústrias do setor que produzem no estado de Santa Catarina e expõem aqui. Aqui é você que é parceiro, porque a rodada de negócio sempre tem olho ao olho, você logista com o proprietário da indústria. E o melhor, que a Pro Negócio, ela pensou muito nisso. São quatro eventos que acontecem durante o ano e a cada evento você tem uma tendência do que vai ser vendido, do que você vai poder ter na sua loja de mercadorias de qualidade. Então você tem que vir para a Brusque, tem que conhecer um pouco mais sobre esse projeto tão bacana que é a Pro Negócio. Já é, ó, 42º ano de sucesso, gente. Por exemplo, esse ano são mais de 600 lojistas de todo o Brasil. Grandes marcas, grandes redes e também lojista. Você, você que tem uma loja ou duas, não tem problema. Todo mundo é muito bem-vindo aqui. A Pro Negócio é para você. Então, você que está ligado conosco e atua no setor, você já sabe. Pro Negócio foi pensado em você. É isso, Ademir? É isso, é isso mesmo. Obrigado pela Record News. Obrigado por essa grande audiência do seu programa. E a gente convida o lojista de todo o Brasil para conhecer a Pro Negócio. E nós teremos em novembro a próxima edição, de 7 a 10 de novembro. O preview de inverno. Já estamos acabando esse evento e a gente começa a organizar o próximo. Bom, de 7 a 10 de novembro, o seu encontro é aqui, na cidade de Brusque. Pro Negócio. Então, está aí. Ó, nós vamos deixar o pessoal trabalhar e nós vamos apresentar um pouco mais para você de casa. Não esqueça, de segunda a sexta-feira, aqui na Record News, programa Cidade Show. E agora, é claro, a gente vai apresentar um pouco mais da Pro Negócio 2017. Confira aí.